A CIDADE NO BRASIL 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 Acabar com todos é o que estava nos meus planos Já não me importava, mas algo fez eu ir voltando Ajudar meu grupo é o que eu faço daqui pra frente Unir a todos meus amigos que esqueci tão de repente É minha guilda, família, são os meus irmãos Ajudarei como o mais forte Como um travão Com raio e eletricidade E da letra S é minha classe Manteira guilda no topo sempre foi minha obsessão Tão forte como um travão Com raio e eletricidade E da letra S é minha classe Manteira guilda no topo sempre foi minha obsessão Tão forte como um travão Player Towns Mais uma vez Eu vou continuar e nada pode me parar Porque vocês são minha força Tamo junto, vamo lá Eu vou continuar e nada pode me parar